Estou chegando à sua casa outra vez, meu irmão, minha irmã, e aqui interessados, eu e você, em alguns minutos de pausa para a reflexão, reflexão desta vez sobre o Natal, estamos às suas vésperas, Natal, nascimento, nascimento de Jesus Cristo. Dias atrás, ou nas últimas semanas, pode você ter acompanhado, estou seguro, quanto se falou do Natal, mas era para vender, para comprar, para mercantilizar, para fazer trocas. Não era para celebrar, mas eu aqui estou a convidá-lo à celebração, como quero convidá-la a mergulhar no sentido originário desta data. Celebrar Jesus Cristo, o seu nascimento, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que chora como uma criancinha, acalentado como um pequeno, amamentado como todos os pequenos. Como pode, Deus, chegar à grandeza de assumir esta pequenez? Nunca Deus fora tanto amado quanto no dia em que nascera. A mãe o acolheu, abraçou-o, era uma criança frágil. Em tudo isso, qual é o sentido? O que estaria Deus a pedir de nós, que nele cremos? O que estaria Jesus Cristo a nos apontar? Porque o acolhemos como Salvador e queremos seguir como discípulos. Entre muitas possibilidades e sentidos, convido-o, convido-a a deixar-nos envolver pela humildade de Deus. Não é mais o Deus Todo-Poderoso que se coloca em evidência, mas o Deus Todo-Humilde. Não quer se servir de suas prerrogativas de onipotência, mas ama tanto a humanidade que quer participar até das dores de todos os humanos. Eilo, criança, o anúncio aos pastores. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Paz, Natal faz lembrar paz. Em tempos tão conflituosos, rancores tão pronunciados, maledicências tão infamantes. Parece que todos os dias temos notícias ruins. Corrupção, injustiça, desemprego, doença. É, o que de pior para um povo poderia acontecer, está a permear os nossos dias. O Natal pode ser acolhido como uma chama que se acende, que quer iluminar a história e que propõe a cada um de nós rever a nossa própria interioridade. porque Deus, se se fez criança, gostaria de entender a nossa linguagem de irmãos. Não a de adversários, não a de inimigos, não a de promotores de confrontos. Quem acolhe o Cristo, Deus menino, o Filho de Deus, com olhos de criança, quem acolhe a criança, com coração humilde, encanta-se com Deus. Quem não o entendeu, ocupa-se com os seus próprios conflitos. Façamos as nossas escolhas. Deixo-lhe os votos singelos e sinceros, de um feliz Natal. Que o Deus criança, nos faça crianças, para que possamos compreender como é grande o amor de Deus. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto